Bom dia para todos aí que acompanham o casal fantasminha falando de veículos 4x4, falando de pagina do TR4, falando de viagem Meus amigos eu vou pedir licença hoje a vocês aí para gravar esse vídeo, na realidade é uma homenagem ao dia dos namorados E aproveitei para fazer essa homenagem para a minha namorada no caso E falando o que, que assim cara, apesar de muitos momentos aí que a gente passa juntos e tudo, com muitas brigas, muitos problemas Que todo casal tem, né, brigo, tem problema, né, é normal, às vezes até tem questão financeira, né, porque ela quer gastar demais A gente já é mais econômico, e aí o que acontece, acaba dando aquele atrito, muitas vezes a gente já pensa em se separar, pensa em acabar com tudo, né Sei lá, e partir para um novo relacionamento, procurar alguma outra coisa que satisfaça mais a gente, né A gente, o ser humano, tem essa mania, ou até mesmo vendo uma imagem nova passando, a gente dá aquela olhada, é normal do homem mesmo, né Sempre dá uma olhada para aquela coisa mais nova, né E aí o que que acontece, quando a gente cai na realidade, a gente, né, fica sempre pensando, poxa, não é justo, não é tanta coisa que a gente já passou junto Tantos momentos bons que foi, que o relacionamento nos trouxe, né E aí cara, a gente querer acabar às vezes um relacionamento de tantos anos só por causa de uma coisa mais nova Ou, sei lá, ou por causa de alguma briga, ou por causa de algum gasto que a gente não concorda, né Mas gente, hoje em dia, eu estou fazendo esse vídeo bem rápido mesmo Ele tem aqui 1 em 47 minutos Só mesmo deixando homenagem, né E que todos aí de vocês também, né, cuidem dos relacionamentos de vocês Procurem sempre cuidar da pessoa que está perto de vocês, né Então hoje, pessoal, eu vou fazer aqui uma homenagem aqui à minha namorada, né Daqui ela Deixa eu dizer que apesar de ter visto mais novas aí, mas eu continuo com ela, sou apaixonado por ela Ok? Apesar que sabendo que depois desse... É... Dessa declaração de amor aí feito pra ela Com certeza eu vou ter que dormir na rua Porque a esposa do casal, fantasminha, vai deixar eu dormir na rua Mas deixando homenagem a minha namorada, né De tanto tempo já Pessoal, um grande abraço a todos Essa é uma brincadeira aí do casal fantasminha Pra vocês aí do grupo, né Falando agora um pouco sério, né E tudo Aproveitem aí, um beijo na namorada de vocês, né A minha no caso é namorida, né Que é namorada e esposa, né Nara esposa, namorida, sei lá como se dizem, né Mas, pessoal, desculpa a brincadeira aí É só apenas pra se divertir mesmo Pra eu estar gravando o vídeo aqui Mostrando a minha... Mas não deixe de ser nossa namorada, né, gente É... Que a gente acaba gastando dinheiro com bastante com ela Mesmo que a gente não quer A gente olha, assim, um outro carro mais novo A gente pensa em trocar e tudo Pegar uma mais novinha Mas, no final, acaba dando pena Pelos bons momentos que passamos juntos, né Pronto, eu dou aqui um abraço à minha namorida E um abraço a todos vocês aí, pessoal Até o próximo vídeo Valeu, gente Lembrando sempre Juntos somos mais fortes